Música Música Y el amor, por qué no se sufre Si el dolor me arrastra por la vereda Música 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 A brisa, essa é a sua meta A de conhecer E a abraçar Verdadeira força Saber que há algo mais Saber que há algo mais Tuve a ver a força Que chega Que chega a ver a passar Faz de conformar Que chega Que chega Que chega Que chega Que chega Que chega A qualquer preço Que chega Que chega Que chega Porque ca Que chega Que chega Que chega Que chega Essa é a estupenda Para te conhecer Vida a abraçar Vem dar uma força A veces tem dolor Não tem nada Não tem nada Não tem nada Lejos e tão cerca Mareada em sol Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vem dar uma força Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada E se eu gostei, se eu gostei, se eu gostei